Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é o vídeo top de linha. Gente, eu invadi... invadi não, né? Porque eu invadi a casa da minha mãe, eu tô aqui. Eu entrei aqui na casa da minha mãe, gente, pra fazer uma trollagem com ela hoje. Porque vocês sempre pedem trollagem com a dona Sônia e aí eu resolvi trazer hoje pra vocês, tá? Ela desceu lá no estacionamento pra deixar o carrinho, porque hoje ela fez compra, ó. E aí o que acontece? A gente vai guardar as compras e tal. E aí, gente, eu decidi fazer uma trollagem com ela da seguinte forma. Eu vou falar pra ela que eu decidi terminar com o João, que a gente terminou. E eu quero ver qual vai ser a reação dela, meus amigos, porque a minha mãe, gente, ela ama o João Vitor. Não só minha mãe, mas com a minha família toda, né? Gosta muito do João. E como a gente terminou, né? Seis tempo atrás e tudo mais, todo mundo ficou muito triste aqui em casa, enfim, e tudo mais. E aí, véi, se eu falasse pra ela, minha mãe, eu juro pra vocês, eu até já imagino qual vai ser a reação dela, porque da última vez ela ficou muito chateada e dessa vez eu acho que não vai ser diferente. Então eu quero ver o que ela vai falar, qual vai ser a reação dela. Ela deve estar subindo daqui a pouco já, eu já vou preparar a câmera, não sei ainda onde que eu vou colocar. Se eu vou colocar aqui na sala. O apartamento não é muito grande, né, gente? Só tem muito lugar, assim, pra gente pensar. Mas talvez eu coloque aqui no negócio aqui atrás, eu vou vendo o que eu vou fazer. Mas, gente, é sério, deixa muito like nesse vídeo. Por quê? Porque a minha mãe, ela é o tipo de mãe, na verdade, ela é o tipo de sogra, né? Que ela defende mais o gênero do que a própria filha. É mais ou menos nesse nível, tá, gente? É nesse nível que o negócio anda aqui em casa. Então é isso, coloca nos comentários, tá? Ideias de vídeos que vocês querem, tanto com a minha mãe, quanto, enfim, no canal, ideias novas, que eu vou estar sempre lendo aqui e trazendo pra vocês, beleza? Agora eu vou colocar aqui, esperando ela chegar, eu já começo a gravar. Partiu. Bom, gente, eu vou deixar aqui, porque eu acho que aqui é um bom lugar. Ela nunca olha pra cá. Aliás, ela não vai olhar pra cá porque tem essa porta aqui, ó. Eu vou dar uma puxadinha aqui e aí vai esconder. Ai, galera, eu tô ansiosa. Será que eu vou apanhar? Não, apanhar eu não vou, né? Pelo amor de Deus. Mas vai dar certo. É isso. Bora, amor. O elevador mora, gente, gente, sol de densa. Nossa, filha, isso me ajuda a guardar essa sombra, né? Uhum. Coisinho, vou deixar aqui, né? É, a gente vai falar um negócio. O que que foi? Tá tudo bem, filha? Não. O que que tá acontecendo? O que que foi, filha? Não, a gente terminou. Ai, o que que é? Não sei, terminou. Seja, não terminou. Não acredito em um negócio desse, Ana. Me conta isso. O que que aconteceu? Vai de novo, filha? De novo. Não, é que de novo. Calma, não. Nascem as coisas também. Olha, mas eu tava... Filha, parece que tava tão bem assim, então, tipo assim, eu achei que agora vocês iam continuar, iam casar, sabe? Iam levar a vida de vocês, né, pra frente. Por quê? O que que aconteceu? Teve traição? Não, o que que aconteceu pra terminar? Não, não teve isso, não. É, mas... Ai, só que mamãe, não sei. A gente nunca deu certo, mas... Eu acho que não... Eu não acredito. Isso que você tava contando, filha. Eu tô muito triste. Não. E você tá triste, eu também, né? Imagina, porque... Puxa vida. Eu gosto tanto do João, meu Deus do céu. Tava torcendo tanto e tava tão feliz porque, né, você, né, teve aquele desentendimento, voltaram. Pra mim, uma alegria imensa, né? Mas tem que ter motivo, motivo por quê? Motivo, assim, não tô entendendo. O que que aconteceu? De tão sério, assim? Não é que aconteceu, né? Não sei explicar, mãe. É que, sei lá, tipo, no relacionamento tem várias coisas que acontecem. Tipo, às vezes acontece, tipo, briga, acontece desentendimento, essas coisas. Mas não tem, tipo, um motivo, sabe? Não teve um motivo. E aí é isso, mãe. A gente terminou e não vai voltar mais. Acabou, já era. Eu não acredito num negócio desse, filha. E eu não quero o que você fale mais com ele. Não. Não sei, por que que eu não vou falar com ele? Ele me tratou... Toda a vida me tratou muito bem. Mas eu não quero você falar uma coisa. Não. Eu não vou falar o que é com ele, mãe. Eu não é mais meu namorado. Mas eu quero saber o motivo. Porque se ele fez alguma coisa com você, se é uma coisa séria, claro que eu não vou falar com ele. Agora, se foi uma coisinha boba que aconteceu, não tem por que ir outra. Eu nunca me fiz nada. Eu amo a mão, filho. Eu amo a mão. Hum, mãe. Ok, mas a gente não tá mais junto. Filha do céu. Nossa, mãe. Filha do céu. Mas como? Como? Como tá mais junto? Ah, não. Não tenho. Vem aqui. Você vai me explicar a sua história direito. Porque eu tô muito triste, filho. Tô muito triste. Porque, poxa vida, eu tenho o João. Nossa, eu tenho o João já com um filho. Mãe, mas o João já com o senhor não deu certo mais. Não dá mais certo. Ele fez isso aqui. A vida dele disse. Ah, menina. Ok, você gosta dele. Ok, mas eu vou fazer o que agora? Ficar com ele só porque você gosta? Ai, então eu tô... Não sei nem o que eu falar. Eu não sei nem o que falar mais, tá? Porque... Ah, parece que, tipo assim... Quando a gente pensa que tá tudo bem, que as coisas vai indo, vai indo, aí vem uma bomba dessa. Ah, não acredito. Eu vi, eu não acredito. Você tem que conversar e... Não é assim, olha, por nada. Ou alguma coisinha, ah, não tá dando mais certo. Ah, é assim? Não tá certo isso. Não tá certo isso. Ah, sim, você resolve as coisas. Mas não foi assim que eu te ensinei, não. Entendeu? As coisas pra chegar nesse ponto, assim, tem que ter algum motivo. Não é assim, ah, pronto, acabou. E o que que ele fala? É, vai ficar aqui, sim. E o que que ele fala? Não rasgou que negócio. E que, mãe, ele ia querer terminar, mas eu quero. Então é você que tá com... Graça, então. O que 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 você viu que a sua terra vai continuar? Quer pra lá, gente? Tchá, 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 tchá. Tocamos, velho. Olha só! Olha só a agressividade, gente. Ela tá querendo tacar o óleo em mim. Nossa, minha boca tá toda ressecada. Querendo tacar... Ó, e tem dois aqui, ó. Tá, eu vou tacar isso. Mãe, entra lá. Para, mulher. Olha só, amiga. Mãe, entra lá, gente. Gente, eu tô falando, gente. É uma puxação de sardinha pro João Pítor aqui nessa casa que eu não sei nem falar pra vocês, tá? É sempre assim, tá? Eu nem vou falar nada com você, tá? Ó, não vou falar nada mais com você, não. Não vou falar mais com você, tá? Porque, ai, eu terminei, 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 não. Terminou ainda, mas é... Tchá, 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 tchá. Vou tacar esse óleo mesmo. Vou tacar pra poder lambuzar esse cabelo. Gente, ela tá revoltada, né? Olha só que eu tenho aí no chão. É, tá revoltada, porque ela gosta do jeitinho dela. É, lógico, eu tenho o João... Manda um recado pro João Vítor, então. João, olha... A Ana tá segurando o óleo na mão. Tá merecendo uma olhada mesmo. Olhada! Vai. Vou falar pra você, João, que eu te amo tanto, tá? Que eu te adoro e eu ia te defender assim. E jamais eu ia ficar sem falar com você. A não ser que você tivesse feito uma coisa muito séria com ela. Mas eu sei que você não faz, né? Que você não vai fazer e eu te amo. Bora, Ana? Tá precisando de uma lição, tá? Tá precisando de uma lição. Ai, gente, eu tenho que ir pra não chorar de algumas coisas. Não vou nem fazer almoço também, mas... Ah, capaz! Vamos cozinhar. Hoje a gente tem que enganar toda essa compra aqui, gente. Eu não vou fazer, não. Ô, Glória. Você me defende, tá, João? Me defende aí, porque, ó... Eu tava te defendendo. A Ana tá com essas graças comigo. Ela tem os negócios dela, tá, gente? Vai prozinho, menina. Bom, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like. Eu falei pra vocês que eu ia trolar a minha mãe. E quando eu trolar a minha mãe, meu bem, sai de baixo, porque o negócio é doido. É doido. Tá merecendo, né? Tá, tô merecendo nada, minha filha. Olha só. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá? Tchau!